Olá, bom dia! Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Tô aqui com mais um vídeo pro canal, mostrando pra vocês o que acabou de chegar aqui no Garden, tá? Essa aqui é a Júlio César, olha que linda! Bem florível! A Júlio César, ela dá muita, muita, muita flores, gente! Olha os botões! Muito, muito linda mesmo! Não tem quem não se apaixona por essa lindeza aqui, né? A Júlio César, ela é perfumada! Eu vou mostrar mais algumas aqui, eu ainda estou organizando tudo, ó! Acabou de chegar, eu ainda tô procurando os lugares aqui pra colocá-las. Olha que linda, ó! Tá abrindo agora! Bastante botões, olha isso! Que crocância de botões! Eu falo assim, tá pipocando de flores por aqui! Ó, aqui teve algumas caixas que eu já guardei, quero mostrar aqui pra vocês a rirana com flor, gente! Olha que linda! Olha que linda! Rihana, né? Essa é a Rihana! Maravilhosa também, hein? Olha isso! Que cor espetacular! Ela é diferente de todas as outras, né, gente? É um vermelho com preto e branco! Olha isso! Olha que maravilha! Eu fico aqui só pra pegar um print! Olha isso! Olha que imagem maravilhosa! Vai pro print e vai também lá pro Instagram! Aproveitando pra falar pra vocês, gente! Quem não me segue lá no Instagram, vai lá, segue, vê as flores que tem lá! Lá é praticamente um catálogo do que eu tenho aqui, né? Eu sempre tô postando as cores que eu tenho aqui, Igual essa imagem aqui já vai pra lá também! Então, pra quem quer saber os nomes, quer saber as cores, lá no meu Instagram tem tudo, tá bom? É... Cris Valota Rosas do Deserto! É só me procurar lá, já segue! Quem curte aqui no canal do YouTube, me... Se inscreve aqui no canal pra poder ver mais vídeos como esse! Sempre quando chega, eu tô sempre mostrando aqui pra vocês, tá bom? Se vocês gostam do vídeo, gostam do canal, curte aí pra me ajudar, compartilha, tá bom? Dá um joinha aí pra incentivar a gente a fazer cada vez mais vídeos assim pra vocês, tá bom? Se inscreva, gente! Não esquece, tá? Tem muita gente que me segue, que tá aqui comigo, assiste vídeo há bastante tempo já, mas ainda não se inscreveu no canal! Então, vamos aí, vamos ajudar o canal a crescer, pra fazer mais e mais vídeos aí, tá bom? Gente, então, ó, aqui tá até misturado os enxertos que eu andei fazendo por aqui, com as cores novas que chegou, porque eu tô sem espaço! Mas olha aqui, quanta lindeza! Olha essa daqui, essa é a 661! Olha que linda, gente! Olha essa cor, que linda! Linda, né? Não tem como, gente, a gente não se apaixonar, é uma mais linda que a outra, é até difícil de escolher, eu atendo as clientes aqui, elas falam Cris do céu, quanta planta, quanta cor, tô até doida aqui pra escolher qual que eu escolho, é sempre assim, uma mais linda que a outra. Agora, aqui é a peone abrindo hoje, olha que linda, a peone abrindo, olha isso, olha como ela é linda! Peone, VT05, muitas flores, linda, né, gente? Olha isso, embaixo dela, ó, olha esse efeito de cores, que linda! Essa é a VT05! Linda, linda, linda! Chegou aqui a Egg Roll, olha isso, gente, que linda! Egg Roll, perfumada, né? A Double Pluto também chegou com flor, ó, perfumada! Eu trouxe com flor e sem flor também, porque a Double Pluto é uma das que vende muito, muito, muito e já tinha acabado, né? Porque por ela ser bem pretinha, olha isso, pessoal, gosta muito! E perfumada, viu, gente? Ela é bem perfumada, essa Double Pluto, é linda, linda, linda! E a NR12, olha isso! Olha que linda! NR12 tá bem bonita, tá bem... Olha isso! Linda, linda, linda! NR12 também é buquezinha, olha! Maravilhosa, né? Linda, linda, linda! Aqui, gente, tá bastante flores aqui em cima, ó, Aqui eu tô até separando algumas de envio, tá vendo? Aí eu tô, acabou de chegar aqui, eu tive que parar aqui pra poder separar as plantas, mas olha, quantas flores! Tem muita gente que fala, Cris, tô com saudade de ver vídeos aí das suas matrizes, a parte de cima. Eu quero pegar um dia e mostrar bem de pertinho elas, flor por flor... Olha que linda essa, gente! Olha como que ela tá florida! Maravilhosa, né? Todas aqui, olha! Todas, todas! Olha a Barbie! Olha quanta flor na Barbie! A da Lila ali atrás tá bem florida, tá vendo? Olha que linda! Mas o vídeo de hoje foi pra mostrar aqui pra vocês que chegou... Tem muita gente que tava esperando a Júlio César chegar, a Rirana... A Rirana não, gente! É costume de falar isso! Rihana! Então, chegou a Rirana, chegou a Swallow, tinha acabado também, quem aí tava aguardando chegar, só me chamar aí no WhatsApp, tá bom? Pra quem ainda não tem meu WhatsApp, é 1899710-7975. Só me chamar aí no Hades que a gente conversa tudo direitinho, tá bom? Tem algumas matrizes aqui, ó, disponível, tá? Olha essa matriz que linda! Caldex maravilhoso! E ela toda florida! Olha que linda! Olha esse degradê de lilás! Roxo com lilás, gente! Dá até dó de vender, né? Eu fico assim, eu falo, ai, eu queria pra mim! Olha que linda! Maravilhoso! Então é isso, gente, tô aí, tô no WhatsApp pra atender vocês, tá bom? Vou terminar de organizar aqui e fico aí no aguardo das mensagens de vocês, tá bom? Olha essa amarelinha que linda! Essa daqui é RT40, eu não tenho dela disponível, tá? Eu tenho da IE1, que é uma amarela quase desse jeito aqui também, singela. Mas eu vou finalizar o vídeo com ela, porque ela é maravilhosa! Beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe, muita alegria, muita saúde! Beijinho, tchau!